Pessoal, muita gente me perguntou dessa seringuinha aqui, ó, tá? Como que eu, onde que eu comprei ou coisa assim? Não comprei, tá? Essa seringuinha eu mesmo fiz. É uma seringa normal, ó. Paguei um real nessa seringa, uma das menores que tem. E cotonete. Tá, cotonete. O que que a gente vai fazer, ó? Pega a tesoura, corta as hastes aqui do cotonete, ó. Cortou? Aí é só encaixar na ponta da seringuinha, tá? Vai dar um trabalhinho pra encaixar, mas vai com força ali, com o jeito que ela vai entrar. Encaixou aqui, ó. Dá uma dobradinha, né, ó. Ó, vê que ele dobra. Aí fica fácil, ó. Chega na papinha. A minha papinha tá com cantaxantina, porque são vermelho mosaico os canários. Então, ó. Chegou aqui no potinho da papinha. Ó. Encostou lá o biquinho do cotonete. Puxa aqui, ó. Ó lá, ó. Que a papinha já vem. Tá? Ó. Aí eu seguro dessa forma aqui, ó. Tá? Ó. Onde vem bater aqui. Que eu não apoio pro... Porque senão a gente faz muita força, vai muita papinha pro papo do filhotinho. Então eu apoio aqui, ó. Que daí a dosagem é melhor, tá? Vou tratar aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver eu tratando. A mãe deles acabou de alimentar, então eles estão de papinho cheio. Tá? Ó. Estão tudo de papinho cheio. Mas ó que facilidade, ó. Ó. Você vai vendo o papinho inchar, ó. Aí. Viu? Ó o outro já pedindo aqui, ó. 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 Ó que facinho. Ó lá. Já fica o papinho cheinho, ó. Ó lá. Tá pedindo mais, ó. Tá? Os outros estão dormindo ali embaixo. Então simples, ó. Cotonete mais a seringuinha. Um real a seringuinha. Cotonete a maioria tem em casa aí, né? Se não tiver, a caixinha também é baratinha. Cortou as pontinhas do cotonete. Encaixou na seringuinha. Você já tem uma seringuinha pra tratar dos filhotes.